Então eu estou aqui hoje com a Mileide, que a gente quer fazer um apelo aqui pelas assinaturas no canal, porque a gente falta 130 assinaturas, tendo mil assinaturas o Google me considera para monetização, ou seja, eles fazem uma divulgação maior do canal e consideram oferecer algum valor, alguma remuneração por ele. E o mozimbo aqui, ele também está pedindo que vocês assinem o canal, ele tem mais likes, ele também vai morder quem quer que não assine o canal, isso que ele vai fazer. Ameaças. Gostaria de agradecer também as pessoas que têm feito contribuições para o canal, eu consegui comprar alguns livros importantes para mim, legais de ter no Brasil até. Então a gente precisa, eu e a Mileide, o mozimbo aqui, a gente precisa de assinantes até, 130 assinantes até o mês de maio. Então agora o fim do mês de março, o início do mês de abril, se vocês puderem divulgar no Facebook, onde vocês puderem mandar e-mail para as pessoas que vocês acham que podem se interessar pelos assuntos do canal, eu pediria que vocês fizessem essa movimentação para ver o que dá isso, né? Porque se eu conseguir esse volume de assinantes, daí o Google vai, ainda vai avaliar, né? Se ele me quer como parceiro e tal. E isso não só divulga mais o canal, como também pode permitir talvez alguma remuneração, né? Claro que com mil assinantes a remuneração não vai ser, né? Os canais que começam a ganhar dinheiro tem 10 mil, 100 mil assinantes, milhões de assinantes, daí a pessoa vive disso, né? Eu acho que nunca vai chegar, né, 100 mil, mas chegando a mil a gente começa a pensar no assunto, né? Então é uma coisa interessante, assim. Então se a pessoa tem essa motivação, assim, de achar que tem algum valor nisso que está sendo feito aqui nesse canal, é uma movimentação que é válida, assim, né? Eu acredito nisso. Algumas pessoas já me criticaram, assim, mas por que você quer proselitismo, assim, mais pessoas e também dinheiro, né? O que você vai fazer com dinheiro no samsara e assim por diante? As pessoas não entendem o Dharma, né? O Dharma não... As brincadeiras de criança a gente brinca, né? A gente não tem rejeição nenhuma pelas brincadeiras de criança. Claro, existe Dharma populista, né? Que seria o fato de eu falar aqui para agradar de forma conseguida, mas acho que vocês estão vendo que não é... Outro dia eu recebi dois dislikes, dois não-likes, Quando fala dois... No vídeo anterior eu falei, o que eu falei nesse vídeo que duas pessoas não curtiram, foram lá e ainda foram clicar no oposto, né? Mas a pessoa é polêmica, a pessoa fala o que pensa, né? Daí dá nisso, assim. Podem pensar que é pouco, mas na proporção é bastante, assim, ter dois, né? O volume de pessoas que assistem, assinam esse canal é bastante, assim. Mas eu não estou me queixando nem nada, assim. Se puder dar o like, se puder assistir. O número de horas eu já completei, que era 4 mil horas, né? Já está em 4.200 horas, uma coisa assim. E só falta 130 assinantes até... Por que tem que ser até maio? Porque em maio foi quando eu comecei o canal, então teve uma enxurrada de assinantes. E é mil assinantes num ano. Então, se passar de maio, daí eu vou precisar de bem mais assinantes. Vou ter que seguir indo atrás de assinantes até fechar mil no período de um ano, né? Então, é uma tentativa, assim, que eu estou fazendo essa campanha. E os gatos colaboram. Obrigado. E aí Obrigado.